Ahn, estamos aqui novamente, Grande Espectador 2. Ai, meu Deus. Contexto de X, Bocó falou que vai tirar revancha com o Max, mas não vai deixar ele ganhar. Eu acho intancável o Max ficar concordando com, tipo, que ele vai levar um pau, tá ligado? Falar, não, beleza, você não vai deixar eu ganhar, beleza, você vai me dar um pau, tá ligado? Não, Max, tá ligado? Para com isso. Demora para meter o Wu-Shang, então, o Max sempre demora, sempre fica colhendo um monte de boneco, mas no final ele sempre vai de Wu-Shang. Eu estou super desanimado, tá ligado? Porque... E o X, tem o Max novamente aí, tá ligado? Brocha. De novo essa tela, velho? Bora, bora escolha uma tela diferente aí, rapaziada. O X, tu falou que não vai deixar o Max ganhar, por isso ele falou que só vai de Rocket Lens. Eu acho bem justo. Nossa, apesar que o Diego, ele tá jogando bem de foice, bem, bem de foice. É... E... É isso, tá ligado? Eu acho que ele consegue vencer do Max depois. No primeiro X1, se o Diego não tivesse matado de John Cena, velho... Porque o Jishito, ele... Ele não fez o curso de como dar Chase Dodd depois de um ataque no offstage, tá ligado? Então ele morreu por causa disso, velho. Se não fosse isso, ele teria ganho aquela primeira lá. Igual ele vai ganhar essa. Eu acho. É... O Max aí tá jogando igual o antes. Não dou nada aí, mudou um total de zero coisa. Toma, sai de seguir. E Rocket Lens, né? O Max, ele só não é platina porque ele ainda acha que Rocket Lens é a arma mais quebrada do jogo, tá ligado? É... Não sei o que comentar nesse X1 lixo, tá ligado? Mano, o fato é interessante aí. Hoje é dia 26 de novembro. E esse vídeo aqui provavelmente tá saindo dia 26 de dezembro. Se não falha minha conta, tá ligado? Eu acho que o dia... É... Tá por aí, tá ligado? É... Temos aí uma batalha de side-segs. Porque muita gente fala que a melhor side-seg do jogo é a do Wuxang. E muita gente fala... Muita gente, no caso eu... É... Fala que a melhor side-seg do jogo é a da Rocket Lens e da Artemis, tá ligado? E falam que a Rocket Lens e a melhor side-seg do jogo é a da Spear do Wuxang. Mas eu acho que não, velho. Porque... Tá ligado? A da Artemis é melhor. Mas eu acho que o melhor personagem com o melhor kit de sigs do jogo é o Wuxang. Tipo, as seis sigs do Wuxang, tá ligado? São muito boas. Tipo, aí tem uma batalha entre o Exot e o Wuxang. Quem tem o melhor kit de sigs. Mas o Wuxang ainda ganha. Porque o Wuxang você é menos punido quando você erra. O Exot, tipo... Ainda tem o tempo de recuperação um pouco maior das sigs e tal. Mas o Wuxang, velho. Tem como você literalmente só usar as três sigs que você tá com a arma em sequência sem parar, velho. Que dá pra jogar assim de boa, velho. É bizarro. O Wuxang tem o melhor kit de sigs do jogo. E a Artemis tem a melhor site de sigs do jogo aí. E assim que eu vos digo, é assim que é, tá ligado? Vocês tem que aceitar, velho. O Diego tá ganhando aí. Eu não tenho muito o que comentar. Infelizmente, é isso, hein? Tá prelando. Os caras não tão de gracinha, não. Os caras tão jogando sério, aparentemente. O Diego, ele só quis revanche com o Max porque a gente fica zoando ele que ele perdeu o X1 pro Max. Aí ele quer defender a honra dele. Engraçado isso. Como se ele precisasse provar alguma coisa pra alguém, tá ligado? E precisa mesmo. Max aí vai de berço. Tá sem recurso nenhum. Ah, aí errou a finalização. Ainda bem que se matou, velho. Porque errar essa finalização, tá ligado? Merecia morrer. É. Ih, fez, fez, fez palming. Tá ligado? Eu só queria lavar o banheiro. Aí os caras, ô, picas, é, como falou. Grava aí, tá ligado? Os caras tão atrasando minha lavagem de banheiro. Aquela errada de true foi tão feia que eu matei. Sim, ainda bem. Eu vi esse Barrasa por um segundo aí que você colocou, Dishito. Fala de Barrasa, Dishito já treme na base porque lembra do X1 com o Deltal. Que o Tigas foi de Barrasa e jogou sério. Meu Deus, os caras só jogam nas mesmas telas, velho. E começou a partida. Max vai lá, já pega a arma. Os caras tão fazendo fair play aí, deixando um pegar a arma e afim. Esse arco é daorinha, hein? Do que o Diego tá. Nossa! Caraca, velho. Ficou sem recurso. Nossa, essa foi da hora. Será que o Max leva essa? O Max tá na vantagem. O Diego aí não sabe jogar de arco. Então logo no início ele já foi de arco. Então já complica um pouco as coisas. Eu não sei como o Diego não sabe jogar de arco. Existem armas no Brawlhalla que você naturalmente sabe jogar. Tipo, a maioria é assim. As únicas armas que você tem que treinar de verdade é Foice Blaster Great Swords. São as armas realmente difíceis. Esse Pound Cannon ali, tá ligado? Mas o resto, velho, você só sabe jogar, tá ligado? As luvas também, porque a luva é uma arma mais de Reed. Mas aí, tá ligado? É de boa. Eu acho que... Não, eu substituo a luva pelo Cannon. Não. É, substituo o Cannon pela luva. Mas a luva nem precisa de todo treino assim, tá ligado? O Max tá na vantagem total nessa parte. Ih, eu acho que o Diego tá deixando o Max ganhar. Nossa, boa. Max monstro aí. É, levando aí... Deixando o Dishito sem as pregas. Boa. Parece que é um bot, velho. O Diego... Parece que é um bot. Não, ironicamente. O Diego tá deixando o Max ganhar. Acho isso zoado. Não tem que deixar, não. Tem que traumatizar o Max o máximo possível. Pra ele aprender que a vida não é fácil. E que Brawlhalla não é jogo de criança. Falar que Brawlhalla não é um jogo de criança é até funny, tá ligado? E... Depois vai dar um SIG. E... I... 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 Errou. Bostão... O Bostão do Dishito não sabe acertar SIG. O Max aí... 3 stocks no Vector Dishito. Max oficialmente fez 3 stocks no Dishito. Não importa se o Dishito ganhar esse X1 lixo. Porque o Max fez 3 stocks no Dishito. Ou seja, o Max é muito superior. Meteoraiu o Caboto Preto. Pronto, acabou. Tchau, Max. Foi bom. Foi bom te conhecer. Mano, essa skin do Orion é a mais bonita que ele tem, velho. O Diego quase nunca mais usou essa skin. Sendo que ela é literalmente a única bonita do Orion. 2, 1, bravo. E... E... Como é partido em inglês? E o Game Star 10. Game Star 10. Nossa, essa Spira é bonita, velho. A dessa skin? É louco. Que Spira bonita, velho. Da Pelga. Que skin bonita da Pelga, moleque? Da Priula. O Diego já deixou o Max aí no laranja. No vermelho agora. O Diego aí agora não vai deixar o Max ganhar mais. E... Ser. Boa. Não finalizou. O Shang bichou ruim. Tá... Meu Deus, velho. O Shang tá com quanto de defesa desse Logopatch? Toma. O Max aí não tá conseguindo peitar. O Diego Chito com o main dele jogando sério. Boa. Quase. Quase que ele completa... Mano, a... A... A Spear só tem duas strings. Isso é muito merda. Que é tipo... Side light, down light. Tá ligado? E assim vai. Side light, down light. De Spear. E também essa. De ficar fazendo... Nair e recovery. Tá ligado? Só tem essas duas strings a Spear, velho. É muito merda essa arma. É... A Spear tem tanto pouco recurso, velho, que você fazer o app control de Spear... Que idiota, jogou a arma fora. Você fazer o app control de Spear é basicamente... É... Necessário, tá ligado? Você tem que... Pra você criar mais... Mais coisas jogando de Spear, você tem que ficar... Tanto é que o Tigas joga muito a Spear. Qualquer jogador de Spear fica... O jogador bom de Spear fica lançando muito a Spear. Jogando muita arma. Porque a Spear tem tanta pouca coisa, tá ligado? Tanto pouco recurso. Que isso se torna um recurso meio que... É... Base, assim. Pra você jogar bem de Spear. É bizarro. Mas é uma arma muito boa, né? Não vamos esquecer disso aí, tá ligado? Boa. Dishito tá zoando com a cara do Max aí, tá ligado? Meu troço aí. Nossa, boa. Matrix, confirma. E é isso. Acabou. Partida. Dishito vence aí. Não estou surpreso. E eu vou levar o banheiro agora. E eu vou levar o banheiro agora.